Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá Ao nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá Ao nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade Mar, caminho em frente pra sentir saudade Papaclips and prayers in my back Everybody thinks that I am sad I'll take a ride of melodies Everybody else Fill our eye That we can go Fall away And please my dear I'll let you stay with me If you surrender Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá Ao nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu ando em frente por sentir vontade Eu ando em frente por sentir vontade